Música Galera, olha os invasores do rolê aqui ó Uns saguizinhos Bonitinho pra caramba Me deixou na bota Olha que bonitinho cara Tá com uma garrafinha ali ó, tomando H2O Aí sim Saguizinho mandando ver na H2O Deixando um pouquinho ali E eles são espertos Tem uma ali um pouco mais pra cima Jogou a garrafa fora É umas coisas diferentes que a gente vê no rolê Tô registrando aqui pra mostrar pra vocês Tem um folgado ali em cima, só deitado, observando Cara, que bonito É uma coisinha diferente ó Já filmei eles, um só deles outro dia Agora tô trazendo essa novidade aqui de novo Um saguizinho tomando H2O Eu acho que é saguizinho Tamo junto galera, aquele abraço Fica com Deus Tchau! 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 Tchau!